A Faculdade Católica de São José dos Campos existe para capacitar cidadãos na fé para responderem aos desafios da sociedade atual. Fé e razão de mãos dadas por um mundo melhor. Esse é o pensamento da nossa Faculdade Católica de São José dos Campos. Nosso objetivo é capacitar a pessoa para que, amadurecida na fé, responda às necessidades do mundo atual e que, sobretudo, seja uma pessoa protagonista na construção de um mundo mais humano e mais justo. Fé e razão de mãos dadas por um mundo melhor. Reconhecida pela excelência de seu corpo docente, formada por mestres e doutores, a Faculdade Católica oferece também cursos de extensão e a tradicional Semana Teológica que reflete temas com profundidade. Sou aluno da Faculdade Católica porque sempre desejei conhecer mais a minha fé, aplicar esse conhecimento na construção de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Dessa forma, construir o Reino de Deus no mundo. Salas de aula equipadas com data show, som e iluminação. Auditório para 400 pessoas. Biblioteca especializada em sistemas de gestão acadêmica que facilitam o acesso à informação. A Faculdade Católica de São José dos Campos é um espaço completo de formação humana e acadêmica. Aqui na Faculdade Católica de São José dos Campos, eu encontro uma excelente estrutura, ótimos professores e grandes amigos. Aqui posso aprofundar na minha fé e poder contribuir na formação de outras pessoas para que juntos possamos construir e transformar este mundo no mundo de irmãos, uma verdadeira família de Deus. Em 2016, iniciará o curso superior de Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos, com duração de dois anos, em turnos de uno e noturno. Um curso com uma marca humanística como nunca se viu. Um curso que com certeza vai prepará-lo para o mercado de trabalho. Então, chegou a sua vez. Venha estudar conosco. A Faculdade Católica de São José dos Campos te recebe de braços abertos.